Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os perfumes que eu usei até o final no ano de 2020. Lembrando que esse tipo de vídeo não é a intenção fazer uma resenha do perfume, e sim mais a nível de curiosidade mesmo, mostrar quais os perfumes que eu usei até o final, se eu gostei, se eu comprei novamente ou não. Então eu estou aqui para mostrar quais foram esses perfumes. Eu tenho aqui quatro perfumes que eu consegui usar até o final e vou mostrar para vocês agora. Eu não vou mostrar numa ordem, tá? Eu vou pegando aqui aleatório, até mesmo porque eu não lembro qual foi a ordem, né, de que foi acabando. Mas o primeiro que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o Egeo Choque do Boticário. Esse aqui é a latinha dele. O frasco dele já até mudou, não é mais essa embalagem, né? E esse daqui é um perfume extremamente doce. Todos que eu vou mostrar já tem resenha aqui no canal, então vocês podem colocar aqui na busca, se vocês quiserem saber mais sobre o perfume. Mas esse daqui é um perfume bem doce, que eu gostava de usar em dias bem frios. E eu não comprei novamente porque, primeiro, porque eu tenho vários perfumes abertos, mas o principal motivo não é nem porque eu não gostei do perfume. Eu gostei, tanto é que usei ele todo, mas eu não estou curtindo perfumes mais tão adocicados assim. Eu ainda gosto de alguns perfumes doces, mas esse daqui, para o meu olfato, ele já está sendo muito além. Então, por esse motivo, eu não comprei de novo, tá? O segundo perfume é o Eclat d'Arpeggie da Lanvan. E o meu era um frasquinho aqui pequeno, de 30ml. Como vocês podem ver, ó, usei ele todo também. Esse daqui já é uma fragrância cítrica. É bem leve e refrescante. Agora, para o verão, é uma delícia. Mas eu achei que é um perfume que deixou muito a desejar na fixação. Apesar de que esse estilo de perfume, ele não tem uma fixação muito forte, né? Os perfumes mais cítricos, mais leves, para o verão. Mas esse daqui eu achei muito fraco a fixação dele. Olha que eu não tenho problema com fixação de perfume. Mas esse daqui eu achei muito fraquinha. Então, por esse motivo, eu achei que não valia a pena comprar novamente. Apesar de que a fragrância é uma delícia. E a Maria tá aqui causando... Maria, fica quietinha. E agora, eu tenho mais dois perfumes aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui mais um nacional, que foi o Insensatez. Eu já perdi as contas, sinceramente, de quantos frascos desse aqui eu já finalizei. Essa é uma fragrância unissex, cítrica, perfeita agora para o calor. E eu amei, amo, né? Demais. Eu acho que é o perfume que eu mais recomprei até hoje. E sim, eu comprei novamente. Eu já tenho dois dele lá aberto. Que eu ganhei um de Amigo X, de tanto que eu gosto. Então, eu resolvi manter o Insensatez na minha coleção. E por último, eu vou mostrar para vocês um dos meus perfumes favoritos. Que antes mesmo de acabar, eu já recomprei. Que foi o Mimosa em Cardamom, de John Malone. Eu usei esse frasco aqui, de 30ml, todo. E aí, eu já comprei um de 100ml, que já tá lá no uso. Essa aqui já é uma fragrância bem confortável. Eu acho ela também compartilhável. E dá para você usar até como assinatura. Porque é uma fragrância que não enjoa. Então, sim, mantive na minha coleção o Mimosa em Cardamom, de John Malone. Bom, gente. Então, é isso. Esses foram os quatro perfumes que eu consegui usar até o final, no ano de 2020. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, que tem curiosidade de saber quais são os perfumes que a gente acaba recomprando novamente. Ou aqueles perfumes que a gente consegue realmente finalizar. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.